Bom dia, vamos começar a edição desta sexta-feira do Jornal da Manhã falando de um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. A ideia com certeza é boa, mas a notícia nem tanto. Considerado como um dos principais pontos turísticos do Estado, graças às belezas naturais do local, o município de Chapados Guimarães está perdendo o posto de cidade turística e se tornando um paraíso de problemas. A situação se agravou ainda mais com as crises políticas vivenciadas pela administração pública e pelos moradores do município. É mais um dia de visitas no Morro dos Ventos, um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso. Referência em Chapada dos Guimarães. À direita, os paredões verdes contrastam com o desenvolvimento. Estamos com sorte. O tempo bom permite ver as grandes construções da área central de Cuiabá. O Parque Nacional tem o mesmo nome do município, fundado em 1751. Foi elevado a essa categoria em 1953 por força de uma lei estadual. A cidade de pouco mais de 18.500 habitantes depende economicamente do turismo ecológico, o turismo de eventos e de negócios. Refúgio de milhares de pessoas em período de férias, festivais e nos finais de semana. Locais de visitas, em grande parte, áreas particulares ou sob os cuidados de ondas. E o entorno da Praça Central do Onibaldo são muito bem cuidados. O mesmo não ocorre nos bairros e numa das rotas que liga a entrada da cidade à rodovia que dá acesso ao mirante. Os desmandos na administração pública são logo percebidos. Basta dar umas voltas pelas ruas e avenidas. Próximo ao mini estádio municipal, é praticamente impossível manter velocidade constante. A pavimentação deu lugar aos buracos. Muito buraco, a cidade está abandonada, está sem prefeito, o prefeito não faz nada. E estamos sofrendo muito aqui, as estradas todas abandonadas, turismo abandonado, tudo acabado. Isso é uma vergonha nacional, uma cidade turística dessa, bonita, ajeitada. Se eu ver, eu sou proprietário de comércio de Cuiabá, mudei para cá há muito tempo. Já estou aqui há dois anos com meu irmão no Morro do Gento, não quero mais saber de Cuiabá. Mas é uma cidade que está entregue às baratas. Não tem infraestrutura nenhuma, então passa vergonha com o turista aqui. Os problemas na infraestrutura são apenas reflexos da instabilidade política nos últimos nove meses. Nessa semana, por exemplo, em menos de 24 horas, Chapada dos Guimarães teve dois prefeitos. O eleito pelo voto popular José Neves, do PSDB, e seu vice, Lizu Cobenstein, do PMDB. No comércio ou na Praça Central, nas rodas de amigos, esse é o assunto principal. Falta uma administração, as cachoeiras estão sendo fechadas, os turistas não têm lazer aqui na cidade. E fora, a cidade está tudo cheio de buraco, nem tampa buraco, eles não estão fazendo. Não é bom para a cidade, né? É importante que a cidade tenha um gestor e que esse gestor possa vir de encontro com as necessidades da população. Então isso é muito importante, que a cidade tenha realmente um representante. Hoje é chapada ali de um momento instável, porque o que acontece? Os funcionários da prefeitura não obedecem porque o atual prefeito não é prefeito. E o prefeito não manda porque não é prefeito, fica essa situação totalmente instável. Na última terça-feira, José Neves retornou ao cargo de prefeito após um período de oito meses fora da prefeitura. Seus advogados conseguiram uma liminar que suspendeu sessão da Câmara realizada em 18 de dezembro passado. Dos 11 vereadores, oito acolheram mais uma denúncia contra o prefeito e votaram por um novo afastamento de 90 dias. O entendimento que os nove vereadores tiveram é de analisar, porque no momento da recepção você recepciona com o objetivo de analisar a denúncia. Até porque é formada uma comissão que vai investigar, ouvir as testemunhas que são arroladas, ouvir o prefeito afastado. E o que for necessário de procurar acessar diante da informação contida na denúncia, essa comissão vai fazer para promover a clareza da denúncia e levar para o plenário para avaliação de cada um dos vereadores. São três denúncias contra o prefeito José Neves. Na primeira, ele é acusado de utilizar os serviços de um advogado, contratado pela prefeitura, para cuidar de seus assuntos particulares. Na segunda denúncia, o prefeito é acusado de não prestar contas de gestão. Pela lei orgânica de Chapada dos Guimarães, atrasar o envio dos balancetes ao Tribunal de Contas é passível de afastamento e até cassação. A terceira denúncia acusa o prefeito de ter direcionado parte do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, para outros fins. A Câmara chamou o ato de rateio de dinheiro público, onde um ex-secretário municipal de educação teria recebido mais de 11 mil reais supostamente desviados. Com a oposição em maioria, as três denúncias tiveram pareceres favoráveis. O presidente da casa evita falar em disputa pelo poder. Está sendo analisado ponto a ponto da denúncia, confrontado com a veracidade ou não dos pontos da denúncia e cada vereador terá um entendimento do que é bom para Chapada e do que não é bom para Chapada. Enquanto isso, a cidade paga o alto preço da falta de estabilidade na gestão pública. Sem saber por quanto tempo permanecerá na função de prefeito, o interino, que também é do PMDB, mesmo partido do presidente da Câmara, Joair Lara de Siqueira, diz que pelo menos o serviço de tapa-buracos deve ser retomado ainda neste mês. Estamos providenciando, a partir de uma semana mais ou menos, estamos fazendo o sistema de tapa-buracos, o clima emergencial da cidade. Isso já está sendo providenciado. Tchau. Tchau.